A Eneva, na verdade, essa é uma posição legal, porque essa foi a maior contribuição do fundo desde o início, 15% de cota vieram da Eneva, e desde ter zero do fundo a gente tem, e essa queda agora, cara, a gente aproveitou para encher a lata, a gente colocou 9% do fundo, tinha 4%, sei lá, e caiu por uma razão absoluta. Absolutamente sem sentido, que foi, ah, porque o BTG, que é um investidor financeiro, poderia eventualmente vender. Cara, não faz diferença nenhuma, com todo o respeito, o BTG é um cracá, um presaço, mas não faz diferença nenhuma se eles venderam ou não, tá, é um investidor financeiro, até deveria em algum momento realizar o investimento, se for o caso, não faz diferença nenhuma, e aí caiu, inexplicávelmente. É, pô, o Miné é cheio de coisa boa acontecendo, especialmente o desenrolar aí de Urucu, né, que deve, deve ser concluído muito em breve. Então, é, cheio de coisa boa acontecendo e caiu sem razão nenhuma, a gente, ó, né, raspou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho